O carro amassou um pouquinho. Você não entendeu, né? Isso é um jogo e você achava que ia ganhar sempre. O que há com você? Qual é o problema, garoto? Perguntei o que há com você. Nada. Olhe pra mim quando eu falar com você. O que houve com você? Por que seu nariz está machucado? Os garotos lá na rua, eles me pegaram. Que garotos? O Johnny, o Joe e o irmão dele. Por que foi que pegaram você? Eles disseram que minha mãe era prostituta e que vivia numa casa de mulheres. Então eu bati neles. Uma coisa diferente. As mães deles é que são prostitutas e eles é que vivem num prostíbulo. Eles disseram que vão me pegar quando chegar da escola amanhã. Você é um dancer. Nunca soube de ninguém que batesse num dancer antes. Se eles baterem em você, você bate de volta. Só que com mais força... Tá bom, vovó. Você vai acordar cedo amanhã de manhã. Vai sair pela linha do trem e procurar um pedaço de pau e um bom esconderijo. E quando eles aparecerem, você aparece e começa a bater na cabeça deles. Eles nunca mais vão bater em você. Pode acreditar no que sua voz está dizendo. Eu vou pegar eles de jeito, vovó. Ninguém vai bater num dancer. Tem que aprender a se cuidar. Porque a vovó não vai viver pra sempre pra tomar conta de você. Vem aqui pra perto de mim. Você não vai morrer nunca, vovó. Oh, meu amor. Se você diz, eu aposto que vai ser assim. Obrigada. Eu adoro demais vocês. Se você diz que eu vou viver pra sempre, eu vou viver pra sempre. É assim que vai ser. É assim que vai ser. É assim. Era você que me entendia. A única que me amava. A única que ligava pra mim. Você está se drogando. Juju, você não é um viciado nojento, é. Eu odeio você. Eu não gosto de você também. Pai, desculpe, eu te amo. E perdoa, mãe. É que eu estou tão sozinho. Eu estou tão... sozinho que é melhor morrer. Eu não sou viciado, não. Eu não sou viciado. todos os projetos que fez voaram com a fumaça. Dane-se. Dane-se. Está me ouvindo? Me deixa sozinho, cara. Eu... só quero... morrer. Vai se dar mal. Alguém vai ser machucado. E esse alguém sou eu. Não estou te reconhecendo. Você não é o garoto que eu criei. Para, Juju. Por que não consegue se perdoar? Pelo amor de Deus, para. Pai, você está bem? Por favor, Juju. Eu não tenho que me amar. Deus, não me castiga. Me faça parar. Eu quero ser normal. Eu sei o que fazer. Eu sei como salvar a minha alma. Por favor. Salva, meu Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Precisa fazer isso, Joe. Eu sei, Joe. Eu sei que dói, Joe. Desculpe. Também quero que me desculpe, Joe. Senhora Dancer? Desculpe, eu... Verifique se já chegou em 75. A pulsação está abaixada. Doutor. A família está toda aí. Eu já disse que pude a elas. Acha que ele sai dessa ou não? Não. Ele perdeu a vontade de viver. E eu não sei por quê. Você ouviu o que ele disse? Ouvi, Joe? Que você não vai sair dessa. Joe Joe. Só depende de você. Se vai viver ou morrer. Eu não posso ajudar, se você não quiser. Não resta muito tempo. Não temos muito tempo. Não tem muito tempo. Me ajuda, por favor. Por favor. Pensei que não iria mais me pedir. Obrigado, Deus. Obrigado. 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 Muito obrigado. Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos de um homem que viveu uma vida idiota. Joe Joe dessa. Damos adeus a Joe Joe, que se ferrou todinho na autoestrada da vida. Ele, ensopado de álcool e de drogas, virou uma porcaria. Aliás, ele passou a vida toda no esgoto. E agora, ele se encontra aqui com um sorriso no rosto. Eu acho que é um sorriso. E espero que seja a cara dele. Tem certeza de que não é outra coisa? Mas parece outra coisa. Não, mas é o rosto. Tá bom. E Joe Joe, enquanto vivia sua vida de pecado, não hesitou em nos ajudar. Não, não. Sabe? Ele se cercou... Exatamente. Ele se cercou de álcool. É. Estava mais ou menos com uns 407 graus quando trouxeram ele para aqui. E deixaram aqui e ele se conservou em cocaína. Se chegasse alguém perto daquele nariz agora, todas as pessoas desta sala ficariam ligadas. E existem também telegramas de pessoas que o amavam. Eu vou ler um agora para vocês. É da sua ex-mulher. É, sim, é. Seu crioulo, filha da mãe. Finalmente, está no lugar que sempre esperei que estivesse. Com o jornal por cima e os olhos cerrados para sempre. Meu sentimento, cheio. É, podem notar que ele era amado. Mas ela estava meio chateada. A maioria das pessoas na vida viveu de cabeça erguida. A vida pede que se viva de cabeça erguida. Mas o John John não. Ele andava com a cabeça virada. Estava tão virada que nem olhava para frente. Tinha que ficar de costas para se ver se estava sorrindo ou não. Temos milhares de telegramas de amigos pessoais. De pessoas a quem ele devia dinheiro. Desejando que ele se desse bem no inferno. Desejando que ele fosse para sempre para o inferno. Para que o pobre Joe Joe Dancer se danasse. Eles não queriam que ele morresse. Especialmente com o dinheiro deles no bolso. Não há coisa pior do que um amigo morto com o dinheiro da gente no bolso. Dá vontade da gente ressuscitá-lo para matar de novo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém.